Meu nome é Felipe. Meu nome é Morelos. Hoje a gente vai falar sobre os assuntos dos adolescentes, dos usuários de droga. E nesse assunto vamos tratar de vários jovens, inclusive nós temos uma reportagem exclusiva que ele vai passar hoje pra gente. Mas antes de começar o jornal... Boa noite. Boa noite. E hoje com exclusividade um adolescente se voluntariou em falar com a nossa equipe. O nome desse adolescente se chama Anderson Santana. Ele vai contar um pouco da sua vida e como começou a entrar nessa vida. E essa história vai se passar com o nosso grande entrevistador, o Rodrigo dos Santos. Rodrigo, é com você. Boa noite Murilo, boa noite Felipe. Estamos aqui com um adolescente e a gente vai perguntar o nome dele pra começar a entrevista. Qual o seu nome? Anderson de Santana. Então Anderson, de onde você veio? Vim da Zona Leste, São Paulo e Itaquera. Zona Leste. Com quantos anos você começou a fumar? Com nove anos. Nove anos de idade. Então como as drogas entraram na sua vida? Como que foi isso? Então, eu tava em casa com a minha mãe e aí meu pai chegou bêbado. Começou a xingar ela. Mãe, como aí? Eu quero leite, mano. Você já fez minha mamadeira? Você tem comida nessa casa? Cadê a comida? Vamos lá. Tem comida? Tem comida nessa casa aqui não? Chega de serviço tem comida nessa casa, mano. Você, mano. Você tá me estranho, mano. Tem comida nessa casa, mano. E aí eu olhando, eu comecei a me revoltar. A minha mãe não falava nada. Aí eu comecei a me revoltar. E aí no outro dia ele voltou. E aí ele bateu na minha mãe. Ô, mãe! Eu quero leite, mãe! É, mano. Você quer comida, mano? Eu quero comida! Eu não tenho comida nessa casa, moleque! Eu não tenho comida! Ou seja, você não vai fazer isso aí de novo. Então eu mato você e esse moleque! E aí eu não consegui me segurar. Aí eu tinha que fazer algum jeito de esquecer isso. Aí eu comecei a usar droga. Eu saí pra rua. E aí eu vi um vendedor de droga. Aí eu comprei dois pacotinhos. E comecei a usar. Aí eu fui ficando mais pra rua. Saindo de casa. E aí pra sustentar esse vício, eu comecei a roubar, furtar. Fazer esse escorre que eu faço hoje. Então você começou a adquirir essa droga por meio de um vendedor de rua, então, né? Sim, eu tinha uma biqueira, perto de casa. Ah, entendi. Então, Anderson, você alguma vez já pensou em sair desse vício das drogas? Sim, eu já morri numa casa de recuperação, mas eu não consigo. Eu volto a usar droga em um arco vício. Mas eu já pensei já, assim, várias vezes. Então, se você pudesse voltar no passado, o que você faria pra mudar isso? Se eu pudesse voltar no passado, eu acho que não daria pra fazer diferente. Porque eu já conhecia uns amigos, colegas, que usavam droga e eles ofereciam pra mim. Mas, do mesmo jeito, eu acho que voltaria a usar. Mas, diante disso, se você pudesse voltar no passado, o que você faria pra evitar essas amizades? Eu evitaria sair de casa. Ficava mais com minha família, mais com os meus vizinhos, que são de boa, não tem esse problema de vícios. E até ir em igreja. Mas, mesmo se eu ficasse em casa, meus pais continuariam brigando na minha frente e não dava pra mudar isso. Então, mas se a gente oferecesse pra você uma casa de recuperação mais qualificada pra você, você estaria à disposição? Ah, sim, sim. Muito obrigado. Então, diante dessa entrevista que tivemos com o jovem Anderson, que sofria por algumas dificuldades na rua devido às drogas, então, pudemos ver na entrevista que ele está disposto a mudar, que ele está disposto a entrar nessa casa de recuperação e, assim, ter uma vida melhor. Direto do nosso Isestúdios para o Jornal Porão. Depois desse depoimento emocionante com o nosso repórter Rodrigo dos Santos, a gente ainda vai ter mais uma entrevista, onde também a nossa reportagem Valentina estará nas ruas falando sobre as vidas dos nossos jovens brasileiros usuários de drogas. É com você, Valentina. Obrigada, Murilo. Estamos aqui diretamente das ruas para mostrar um pouco sobre a realidade de alguns jovens que consomem, vendem e até compram drogas. Em alguns casos, os policiais passam por aqui, abordam esses jovens, agridem eles, enquadram eles. Como vemos aqui atrás, vamos acompanhar? Perdão, perdão. Cadê a dona? Cadê a dona? Cadê a dona? Cadê a dona? Ah, tá jogando fora, né? Aqui, ó. Tá vendendo pra quem, hein? Quantos anos você tem? Você, cara. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Olha aqui. Tá vendendo o quê, caralho? Posso dar uma entrevistinha rápida com o senhor? Claro. O que levam mais ou menos esses jovens a praticarem essas coisas? Muitas vezes é a índole dos jovens acompanhados pelas mais amizades. Aqui a gente vê papelagem de cocaína e maconha que esses jovens usam. Já vão ser encaminhados ao primeiro DP aí. Vai ser tomado as devidas providências, ligar pros pais, são menores de idade. É isso. Boa noite, essa foi mais uma abordagem às ruas. Obrigada. Boa noite é com você, Murilo. Essa foi a reportagem com a nossa entrevistadora Valentina. Essa só contando um pouco da nossa realidade. Esse foi o nosso telejornal porão. Boa noite. Boa noite. Boa noite.